No vídeo de hoje nós vamos aprender juntos como fazer aplicação de efeito metalizado utilizando o foil e na sequência fazer a laminação. Eu já tô aqui com meu impresso pronto, vocês podem notar que ele é todo colorido e tem as impressões pretas que é onde eu quero que pegue o efeito metalizado. Então eu vou usar um foil aqui na cor dourada, na cor ouro, tá? Esse é um foil repeteco, um foil aí de extrema qualidade, um custo-benefício bacana e que tem uma aplicação bem legal. Vocês podem conhecer mais esse produto aí nos nossos vídeos aqui do Scrap Minuto e ele tá disponível em várias lojas pelo Brasil. Vou encaixar aqui a minha pastinha de transporte na entrada aqui da minha máquina e esperar que a Mink puxe essa pasta. E esqueci de dar uma informação muito importante, minha máquina já estava aquecida aqui na temperatura 2, tá? Como é um impresso muito pequeno, eu não tenho necessidade de esperar passar toda essa parte aqui que não tem impresso. Então o que que eu faço? Como a Mink a gente pode escolher o sentido de entrada e saída, na mesma sequência aí, ó, o papel já tá saindo porque a aplicação é muito pequena. Com isso você ganha tempo e já pode fazer a produção aí de outros materiais pra utilização da Mink. E agora a gente vai ver a aplicação. O foil foi totalmente aplicado aí onde precisava e agora a gente vai fazer a laminação. Eu tô aqui com o BOPP, olha só. E ele tá muito maior do que eu preciso. É importante aqui nessa aplicação do BOPP que a gente faça o corte direitinho, porque senão ele vai aplicar aqui, ó, na sua pasta de transporte, tá bom? Ele é um material térmico também e com calor ele fica grudado aí onde você quer. Então é muito importante que você faça esse recorte aí direitinho e no tamanho que você precisa. Eu refilei o BOPP do tamanho aqui do meu impresso, tá? Vejam só. E agora eu vou colocar tudo dentro da pasta pra fazer essa laminação. É só encaixar aqui e esperar a máquina puxar. Tô aqui já com a aplicação feita. Vamos abrir aqui a pastinha junto pra ver se a aplicação é perfeita. Olha só que bacana. Esse é um BOPP holográfico. Veja aí o efeito. Bem legal que ele vai dar nos seus projetos. Gostou desse vídeo? Não esqueça de dar o seu like, assine o nosso canal e compartilhe também com seus amigos. E não deixe de seguir nossas redes sociais pra você não perder nenhuma novidade aqui da Scrap Brasil. Scrap Brasil. O melhor do artesanato você encontra aqui. Gostou do artesanato você encontra aqui. A CIDADE NO BRASIL